Estamos aqui, em nome da nossa comunidade, das oito comunidades que fazem o Grande Tabapuá, para submeter aos nobres vereadores alguns problemas que estão constatados nas nossas comunidades, sobretudo no Parque Tabapuá. Problemas com questão da limpeza pública, as ruas e praças do Tabapuá, do Tabapuázinho, de um modo geral, os moradores sabem que há um ano que não é feita uma limpeza, de modo que o mato e o lixo vêm tomando conta das nossas ruas. E por conta disso também, nós temos sido vitimados por uma invasão de mosquitos, muriçocas e ratos. O que é, e já não mais uma questão de limpeza pública, mas de saúde pública, que não está funcionando. Nós, no CC10, temos recebido muitas reclamações dos postos de saúde, do mau atendimento, das atendentes que tratam mal as pessoas, atendem bem aos amigos e às amigas, mas não atendem, no geral, como deveria ser, ao público, ao cliente que é o pagador do salário, do funcionário público. Lá no CC10, nós temos recebido muitas denúncias com respeito disso. Outra coisa também, que nos reclama muito, é que sempre, nunca tem médico. O médico está de férias. E não há um médico substituto para tirar férias do que está de férias. Alô? Então, nós temos recebido muitas reclamações com relação ao atendimento nos postos de saúde do Tabapuá e do Tabapuazinho. E existe uma má vontade, de um modo geral, segundo informações de terceiros, com relação ao atendimento. Nem sempre tem médico e sempre falta medicamento.